Muito bom, viu, Silvio, esse projeto. Isso incentiva cada vez mais as crianças a terem o hábito da leitura. Os aprovados em concursos públicos não são chamados e o prazo do concurso está perto de terminar o assunto. Foi discutido numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Esse grupo aguarda desde agosto de 2014 uma oportunidade de trabalhar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles prestaram concurso para oficial administrativo e já passaram por todas as etapas do edital, inclusive os exames médicos. Alguns mais de uma vez. O prazo está perto de expirar. O concurso, na verdade, que foi aberto para que temporários que faziam esse trabalho administrativo saíssem e fossem efetivados os que prestaram o concurso. E, na verdade, os temporários foram mandados embora e os concursados não foram chamados até hoje. Esse é um concurso que nós fizemos em 2014. Ele só foi homologado em 2015 e agora, dia 22 de julho, ele expira. Então, assim, a gente não tem previsão se vai prorrogar por mais um ano. Não tem previsão, não tem resposta, nada, se nós vamos ser nomeados. E muitos estão desempregados. A maioria. 5 mil vagas e a maioria está desempregada esperando. Eu sou uma delas. Rafael trabalhou como soldado temporário em serviço administrativo na PM e foi dispensado quando se levantou a inconstitucionalidade das contratações temporárias. Ele diz que está muito preocupado com a falta de informações oficiais. Também aprovado no concurso, hoje desempregado, espera que o governo dê uma explicação para a demora. Não há uma justificativa convincente que possa entregar uma segurança a todos nós para que possamos ter... É... para que possamos seguir em frente e... Tem um horizonte na vida. Tem um horizonte, exatamente. Tem um horizonte. Tem um horizonte. Então, para quem foi temporário, está adormecido e tem essa consciência que pode trabalhar e contribuir. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, propôs na audiência pública um requerimento de informações ao governo que tem prazo para resposta. Na verdade, o concurso, ele caduca no dia... em julho desse ano. Porém, nós vamos exigir que o governo faça a prorrogação do prazo, até porque ele não chamou ninguém. Nenhum aprovado foi chamado até agora. Muitos já participaram, já foram contratados por dois anos. Agora é um absurdo que eles estejam esperando, porque nós temos 5 mil policiais, PMs, fazendo trabalho burocrático na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Militar, quando eles deveriam estar nas ruas combatendo o crime que só cresce no nosso Estado. Então, o que o governo está fazendo, ao não chamar esses concursados, as pessoas que prestaram o concurso para o oficial administrativo, ele está cometendo um crime contra a segurança pública e deixando a população mais ainda à mercê da insegurança e da violência.